O número de ações no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região disparou em função do aumento do desemprego. Nos primeiros quatro meses do ano, a quantidade de novos processos cresceu 18% na comparação com o mesmo período de 2014. Por isso, o tempo médio de espera por uma sentença está um mês e meio mais demorado. Com a carteira de trabalho na mão, Valdair foi em busca de informação sobre a ação judicial coletiva movida contra a empresa de vigilância em que ele trabalhou por três anos. Mas por por atraso de salário, atraso nas minhas férias e horas extras também não pago nos dias certos. Geralmente, em contrato público, a empresa tem que ter um capital de giro de no mínimo três meses para honrar com o contrato e pagar as devidas parcelas para os trabalhadores. De acordo com o último levantamento do IBGE, o país já soma mais de 11 milhões de desempregados. As demissões provocam um aumento na cobrança dos direitos devidos. Esse número aumentou, começou a aumentar e se reflete hoje, em 2016, em que o número de ações é muito expressivo a ponto de dar uma bancarrota quase no judiciário na capacidade de resolver todos esses desfílios com a celeridade necessária. Nos últimos cinco anos, a demanda na Justiça do Trabalho Gaúcha teve aumento de 50%. O número crescente de processos traz impacto para o sistema, que teve um corte de 90% nas verbas de investimento e 37% nas de custeio. Nós somamos esse aumento de demanda com o aumento de produção dos magistrados e, mesmo assim, uma dificuldade de dar conta desse crescente volume. Então, nós temos que adaptar as nossas atividades para tentar minimizar o impacto que a sociedade sofre com uma Justiça do Trabalho que fica sobrecarregada. E, além disso, um quadro muito agravado pela impossibilidade de nomeação de servidores e magistrados. Para tentar desafogar o volume de ações, a Justiça do Trabalho promove a segunda semana nacional da conciliação trabalhista. A iniciativa ocorre em 65 cidades gaúchas. Os advogados podem acessar o site e inserir os processos para análise do juiz.